Na sessão de hoje eu fui autora da indicação, é uma indicação voltada para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, junto com o diretor do Departamento de Trânsito. O intuito nesse momento, Luiz, é que eles dêem continuidade ao bom trabalho que já vem sendo exercido pelo diretor, que é o José Carlos, mas agora contemplados com o veículo, eu tenho certeza que nossa população há de dar um ênfase maior, porque nós temos aquela BR na travessia ali do Itro Corrêa da escola, é um momento que requer cuidado, atenção, e eu acredito que com o policiamento que já existia o trabalho, mais a parceria do Demutran, nós teremos um foco maior, um respeito ao trânsito daquela localidade, não só ali, Luiz, mas em todas as frentes de escolas, nas saídas e entradas ali, porque é um momento onde a gente tem que ter respeito, tem que ter cuidado, atenção dobrada, porque são crianças que saem sem muita noção muitas vezes, e até mesmo aos pais que param os seus veículos na frente das escolas, então assim, vamos ter cuidado, respeitar o momento de cada escola, porque nem todos têm espaço, e esse trabalho junto do José Carlos com o policiamento militar vai favorecer a nossa educação no trânsito. Agradecer a parceria do governador, agradecer a parceria do Eliton, do Max Rus, que também vem nos trazendo boas notícias, recebemos, fomos agraciados com o caminhão caçamba e também o caminhão compactador de lixo. E nesse momento, nosso município só tem a agradecer, porque essa frota aumentando não é para o prefeito, para a vice-prefeita, não é, é para a nossa municipalidade, são os nossos munícipes que vão estar sendo agraciados com o serviço de cada qual que recebemos. Então, agradecer aí esse momento e dizer assim, a nossa população atugarcense, aguarde que tem notícias novas, nós temos aí um salto na habitação do nosso município, vamos saber respeitar, porque em nenhum momento vai existir favorecimento nessas casas que vão sair, e sim, seguir regras que são feitas através dos programas do governo.